Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais Uma edição do Análise de Notícias Internacionais Por aqui você confere a partir de agora os principais destaques da semana no mundo Os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia-a-dia Começamos juntos mais uma semana Chegamos a segunda-feira, dia 24 de julho de 2023 E na edição de hoje você vai ouvir Recém-chegado em Miami, Lionel Messi é flagrado fazendo compras E tirando fotos com fãs Este é o destaque desta edição Que tem a apresentação de Alexandre Pitoli Trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões O Análise de Notícias Internacionais já está no ar E aí, você já está inscrito no canal Daniel Toledo? Olha, por aqui diariamente tem muita informação valiosa para você Se você ainda encontra ali o botão inscrever-se Não clicado, clique ali Torne-se um inscrito, uma inscrita do nosso canal Daniel Toledo Clica também no sininho para ser notificado quando o conteúdo for publicado E de quebra, deixe o seu like, o seu joinha e vem com a gente porque tem informação Bom, o astro do futebol argentino Lionel Messi está provando que é um homem comum Antes de sua estreia de fato no Inter Miami Quando chegou por ali, na noite do dia 13 de julho, na quinta-feira O jogador foi flagrado fazendo compras em uma loja de uma rede de supermercados Com a sua esposa Antonella e os três filhos Segundo o Daily Mall, Messi foi reconhecido pelos presentes enquanto se dirigia ao caixa E parou para tirar fotos com os fãs Lionel Messi, 36 anos, deixou recentemente o Paris Saint-Germain para jogar pelo Inter Miami Da Major League Soccer E deve ganhar algo em torno de 54 milhões de dólares por ano Em seu contrato com o time que tem o ex-jogador britânico Dave Beckham como sócio Lionel Messi chegou já deixando a sua marca na cidade No distrito de Wynwood, área conhecida por seus grafites e galerias de arte Lionel Messi ganhou dois murais gigantes Uma com o rosto sorridente e a outra com ele correndo como se já estivesse em um jogo pelo Inter Miami Lionel Messi foi apresentado oficialmente pelo clube em uma cerimônia no último domingo Dia 16 de julho no sul da Flórida Lembrando que naquele domingo uma chuva torrencial atingiu a região E os torcedores acabaram entre todas as aspas invadindo o estádio para poder então receber o craque Lionel Messi é mais uma das estrelas do futebol Que prometem encerrar a sua carreira no futebol dos Estados Unidos Não no futebol americano, no soccer No futebol dos Estados Unidos Lembrando que nós tivemos por ali no ano de 1976 Indo para o Cosmos O maior nome de todos os tempos O atleta do século Edson Arantes do nascimento O Pelé Entre outros Beckenbauer Outros grandes nomes com o Beckham Passaram por ali, enfim Nós já sabemos da trajetória destes grandes nomes do futebol E a tentativa de fazer com que o soccer Com que o futebol jogado aqui no Brasil E celebrado em grande parte do mundo Se torne uma realidade Nos Estados Unidos Entretanto, é uma luta aparentemente em glória É simples O americano tem muito mais afinidade com os jogos de basquete da NBA Com os jogos da NFL, enfim É o beisebol, é o rugby, é o futebol americano O que a gente percebe é pouca aderência Ou pouca paciência do norte-americano Para que ele venha a gostar de fato do que a gente chama de futebol por aqui Para o Messi, essa pessoa humilde O cara estava no supermercado passando pelo caixa Quando foi reconhecido A gente deseja muita sorte E que a sua humildade inspire outros craques mundo afora Este é o análise de notícias internacionais Amanhã tem mais com informação importante para você Na edição desta terça, você vai ouvir Grupos pró-imigrantes processam rondescentes contra a lei de imigração Na quarta-feira, vamos falar sobre o Canadá Que abriu portas para 10 mil portadores de visto H1B Beneficiando assim técnicos indianos O análise de notícias internacionais Fica por aqui Amanhã tem mais, até lá E aí 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 E aí